Uhul! Aconteceu a corredeira galera Olha o barulho O trem mais lindo do mundo Vou encarar? Vamos ou não vamos? Vou filmar uma posição Como é que eu vou filmar isso? É só colocar a câmera debaixo do meu queixo Não vai dar Vou tentar remar só com a mão Vamos lá Ou eu pongo o celular na boca? Não sei Se eu pongo o celular na boca dá Ora Uhul! 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 É umul! Outra, outra, vamos lá! Ficou lá para trás, beleza! É bom demais! Isso aqui é tudo de bom! A linalina vai lá no alto! Vamos começar tudo de novo! Após uma corredeira, vamos encarar! Vamos embora!